Fala aí galera, meu nome é Patriota e galera, vamos lá, vamos fazer uma play aqui, mais uma, nona, nona competitiva e galera, eu mudei a skin, olha a skinzinha que eu falei ó, como é que tá, essa skin aqui do Genji, essa daqui, a arma dourada dele fica top demais, e vocês tão me pedindo pra jogar de Oni também, depois eu vou ver se eu faço uma click play de Oni, eu não gostei muito da skin Oni, mas vamos lá, olha a nossa comp, ah, trocaram, agora sim, tá embaixo hein. Ah, puta que o pariu cara, ah, puta, o bagulho deve ter meia velado, ah, ah, eu não sabia que tinha ranco, eu não sabia que tinha ranco, mano, já desceu, tá do outro lado da rampa, tomou um tiro aqui hein, Cai, beleza, essa porra desse, desse Bastion vai foder o rolê, mano, não tô conseguindo mergulhar nele lá, cara, eu não tô conseguindo entrar no Bastion lá direito, cara, boa galera. Deve tá de ult, ah, só vai pro ponto, cara, pode tentar matar os caras. Ah, tá parado aqui esperando. Meu alcanismo é jogado. Ele jogou uma skin aí. Tá todo mundo em cima agora hein. Ah, tá todo mundo em cima. Ah, tá todo mundo em cima. Ah! 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 E aí? Ah! Ah! O HALO tem alcançado o checkpoint. Ai ai Troca esse hog ai pra pegar lá em cima Pega uma D.Va O que? Pega uma D.Va, senão esse baixa vai comer a gente Eu vou ganhar! Obrigado Vai mano Ele ta onde? Pode taxar Merda O D.Va não sei se vai funcionar muito não Não é meus fortes O D.Va não é muito meu forte não O D.Va não é muito meu forte não Vem, por cima, por cima Vem, Reinhardt, Reinhardt Ana Vem, Reinhardt Randevou na minha posição Vem, me juntem Reinhardt caiu? Reinhardt Isso vai ter Eu vou te atingir Eu vou te atingir Ele desceu Ele desceu Ah, louco aí parado Vamos lá Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Rápido Vem 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 Não O Pramp Trocar Show Nola Não se preocupe, meu amigo. Eu não entendi o que aconteceu com o Bastion, cara. Com o Bastion não, com o Rain. Eu acho que não adianta eu ficar em volta do Bastion, tipo, ali não fazer nada, tá ligado? É mais fácil pulcar ele de uma vez e ele cair pra baixo logo e ficar fodido com a gente. Porra, mano. Eu queria entender o que aconteceu com o Reinhardt, que ele ficou parado ali e falou bug no chat. O X... O Xlash, Xlash. Eu ia pegar a Ana aqui, cara. Hum... Se não, não vai dar certo. Cara, eu vou pegar o Rain, se não, não vai dar certo isso aqui. Baixo não vai aguentar sem o Rain Hatch. O Rain Hatch é meio manco aqui pra subir nisso aqui, mano. Ah, foda-se, não vou subir não. O pior que é assim, ó. Vou mergulhar embaixo, hein. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Barreira. Barreira caiu. Ah, foda-se. 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 O que é que tá no soco? Pantufa Chut Vá? Vá! Vá! A bola de morte essa vida é essa? Só falta É GG, Lec Tem que fazer o meu nome Tinha que fazer, eu soltava o Hammerdown e ia acontecer isso que aconteceu, foi de um jeito ou de outro. Eu tenho você em meus olhos. Eu tenho você, eu tenho você, eu tenho você, eu tenho você. 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 Eu tenho você. Eu tenho você, eu tenho você. 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 Eu tenho você.